Estão preocupantes, nos deixa expectantes para um futuro melhor para a nossa classe docente. E agora eu vou passar a palavra então ao Henrique Silveira Oliveira, especialista em dados, que nos vai explicar como é que se chegou até aqui a estas conclusões e também explicar algumas das conclusões que o estudo nos permite tirar. Boa tarde a todos. Já é boa tarde, já passa de meio-dia. Eu estou na ingrata situação de falar antes do almoço, não quer provocar o berninho do estômago. Queria falar sobre os dados deste inquérito. Eu cheguei à equipa relativamente tarde, por vários condicionantes. O inquérito começou em janeiro, fevereiro e março. Foi distribuído e entrei a convite da Raquel um pouco mais tarde, porque a minha... Estava avisado desde novembro, dezembro do ano passado, que iria entrar neste trabalho. Mas só depois de março é que eu venho chegado à equipa para analisar os dados. Portanto, eu não acompanhei rigorosamente nada no início deste trabalho de campo. E ainda bem, ainda bem porque o matemático que faz a análise deve estar separado, no meu entender, da concepção do inquérito que é para ter mais objetividade, estar mais isolado de quaisquer possibilidades de haver na análise dos dados um enviesamento ideológico, político, científico, qualquer natureza. Portanto, ainda bem que só comecei a tratar estes dados em junho. Ainda bem e ainda mal, porque foi muito mal ter começado em junho, porque quase que entrei em burnout, visto que tinha 2.600.000 entradas nos inquéritos. E é realmente difícil. O meu computador... Tive que arranjar um computador melhor, porque o meu computador cresceu constantemente com o Excel e com o R, com programas que eu usei para fazer a análise de dados. Queria começar por falar da equipa... Vamos lá ver. Já me enganei. Este é um trabalho coletivo de todas estas pessoas. Eu creio que tem nos indicadores, na folha que acompanha o programa, tem a descrição da equipa, mas é um trabalho multidisciplinar. E estas pessoas são todas, como podem ver, são todas diferentes. E ainda bem também, porque trazem visões muito diversas ao trabalho. A coordenação, como sabem, é da Raquel. E essa visão muito alargada permite fazer com que a análise do trabalho tenha muitas contribuições diferentes. Eu penso que este aspecto multidisciplinar foi muito importante e vai ser mais importante ainda quando fizer um relatório... Não será burocrático, certamente. Mas um relatório sobre este estudo, que vai ser apresentado mais tarde, creio eu que em Outubro. E vai ser um relatório muito extenso, porque eu como matemático analisei aquilo que achava que era mais relevante nesta fase, mais importante para se apresentar. Os índices globais, e fizemos vários índices globais, fizemos o índice global de esgotamento emocional, o índice de despersonalização, o índice de realização profissional, um índice de stress social sobre a profissão docente, que no meu entender é muito importante, um índice de cansaço. E um índice de cansaço que é um índice objetivo, não é um índice de burnout, é um índice de cansaço mesmo, real, porque há questões no inquérito que permitem estabelecer se os professores estão objetivamente cansados, mesmo que não estejam em burnout. Eu posso estar... Eu anseio pelas férias, de facto, para quê? Para poder trabalhar. Parece absurdo, mas é verdade. Eu quero chegar às férias para ter tempo para fazer investigação, que não tenho tempo durante o resto do ano. E estou muito cansado, de facto. E as férias também seriam boas para descansar. Mas eu, no meu entender, estou a falar... Peço desculpa de estar a falar por mim, mas muitos colegas meus têm necessidade das férias para terem mais tempo, se calhar, para ler, para estudar, para pensar, para investigar. Portanto, eu estou cansado, mas não me sinto em burnout. Eu, no meu caso, ainda não me sinto em burnout. Eu ainda não estou na idade, de facto, do burnout. Nós chegamos à conclusão que o burnout afeta, sobretudo, as categorias etárias que estão entre os 55 e os 65 anos. Aí é que o burnout é realmente muito pesado. Eu, felizmente, estou quase lá, mas ainda não cheguei aos 55 e, portanto, ainda não estou nessa categoria. Mas vamos, então, olhar para um resumo muito breve do estudo. Eu vou fazer uma panorâmica muito rápida e vou tentar, em poucos slides, em poucas palavras, dar um resumo muito global do estudo. Bem, de facto, como está ali a dizer o professor Coimbra de Matos, eu trabalhei muito pouco, só trabalhei no mês final, portanto, há quem esteja mais cansado nesta equipa. Bem, eu vou aproveitar o PowerPoint. Nós tivemos 18.420 respostas, porque há inquéritos que têm, por exemplo, números mal introduzidos. Por exemplo, no início, devíamos ter de 0 a 6, aparece 64 ou 72. Curiosamente, aparece um professor com 78 anos e 53 anos de serviço. Eu não descartei esse inquérito. É possível. É possível no privado. Não é? É, eu creio que é possível. 53 anos de serviço e 78 anos. Foi o professor mais, em termos de classe etária, mais extremal, e esse não foi descartado. Porque o inquérito estava completamente preenchido, do princípio ao fim, e é uma pessoa que, curiosamente, e perdonam-me essa pessoa, porque eu estou a identificá-la, se existir, pode-se ter enganado e não ter realmente 78 anos. Pode ter 58 e aparecer aí um lápis, porque esses lápis também são admissíveis. E era uma pessoa que estava muito contente com a superfissão e não estava em burnout, o que é extremamente curioso. E não ansiava pela reforma, que também é engraçado. Mas, é claro, nós não podemos... Nós não podemos olhar só para a árvore e não para a floresta. E, de facto, aqui a floresta é que é importante. A massa de dados estatísticos é importante. Se virem, inquéritos completos foram 15.810. O que é... Pode parecer... Ah, o sindicato falou em 19.000, a Raquel falou mais de 18.000, mas 15.810, às vezes um bocadinho menos, porque há algumas questões que eles preferiram não responder, geralmente bate no 15... Eu até devia ter emendado, porque bate no 15.509. 15.509 é que é o número mágico deste inquérito. Estão 100% preenchidos. Aquilo provavelmente é lápis o meu, porque o número que eu tenho na cabeça é 15.509. É um número absolutamente gigantesco. Se nós virmos uma sondagem de opinião, que se faz antes das eleições, e que obedece a uma estatística mais ou menos parecida com esta, que é uma estatística de Bernoulli, enfim, depois tem uma série de formas para calcular o intervalo de confiança e o erro, nós depois vamos olhar para as linhas pequenas dos inquéritos de opinião, das populares sondagens, antes das eleições, e vemos que foram feitas por entrevista telefónica, para telefone fixo, e que foram entrevistadas... A amostra consiste em 600 pessoas, das quais responderam só... A taxa de resposta é 80% ou 75%. De facto, só estão a responder 400 pessoas. E eles conseguem tirar resultados incríveis com aquilo. Com um intervalo de confiança, ou com uma confiança de 95%, dizem que o erro anda à volta dos 4%. De facto, esse erro só existe se a resposta for à roda dos 50%. Se houver um partido que tem 50%. Porque nós vamos descer nos partidos e a margem de erro vai aumentando relativamente ao resultado de cada partido. Ou seja, as amostras que para as sondagens de opinião antes das eleições têm um erro gigantesco. Depois dizem... Ah, a Bloco de Esquerda vai ter 8% mais ou menos 4%. Não é bem assim, vai ter um bocadinho mais. A CDU vai ter... Imaginemos também 8% ou 9% mais ou menos 4%. Não é verdade. Pode-se dizer isso sobre o partido que vai ter 45%. Mais ou menos 4%. Depois o erro vai aumentando. São amostras muito más. As sondagens são sempre muito más. Se nós olharmos para este inquérito, Pronto, eu não quis dizer muito técnico, mas há aqui professores de matemática, o R diminui com a raiz quadrada de N. E portanto, com 15.509 inquéritos, nós conseguimos ter, com uma confiança gigantesca, que são 99%, eu não sei se explico mais à frente. Portanto, com a fiabilidade de 99%, ou seja, eu em cada... Se eu repetisse esta sondagem, este estudo, 100 vezes, eu ia enganar-me uma vez. O que isto significa? O facto da confiança ser 99%. Mas ia-me enganar pouco, porque o erro, eventualmente, não seria 0,5%, seria 0,6%. Portanto, não é grave. O facto de me enganar uma vez em 100 não é nada grave. Estatisticamente, a 99% é muito melhor que uma sondagem de opinião, que geralmente, para sondagens de opinião com confiança, a 95%, significa que me vou enganar uma vez em 20%. Portanto, sempre que houver eleições, mesmo para o partido mais votado, mesmo prevendo uma margem de erro de 3% ou 4%, um em cada 20%, eu vou-me enganar na sondagem. É o que significa a confiança ser a 95%. Nós não temos muito a ideia de interpretar estes dados que aparecem nas letras pequenas das sondagens, mas é o que isto significa. Portanto, não há sondagens infalíveis. A margem de erro não é absolutamente certa. Mesmo que nos digam que, imaginem, na próxima eleição o PS vai ter maioria absoluta com 43%. Margem de erro, mais ou menos 3%. Significa que vai estar entre 40% e 46%. Falso. Em 19 sondagens vai estar entre 40% e 46%. Vai haver uma que se vai enganar redondamente. Portanto, nunca conseguimos ter um rigor absoluto. Aqui temos o rigor quase absoluto. É muito interessante que, com 15.509, ou até, em muitos casos, para as idades até a mais, são mais de 18 mil, porque toda a gente sabe a sua idade. E responde. Portanto, aí temos 18 mil respostas, mais 18 mil respostas válidas. Mas nem toda a gente sabe o número de alunos por turma. E, portanto, não responde. Há questões sobre o número de alunos por turma que ficam em branco. E aí há essa flutuação do número de respostas que vai variando de questão para questão. Há pessoas que não querem falar sobre o seu consumo de, imagina-se, medicamentos. E, portanto, também não respondem tanto a essa questão como respondem sobre a idade. Portanto, a idade, neste caso, é muito respondida. E, depois, à medida que avançamos no inquérito, temos casos em que temos menos respostas. Uma coisa que verificámos foi que os professores estão muito... Há uma grande diferença de género. Há muito mais professoras do que professores no ensino. Isto é conhecido, veio bater absolutamente certo com os dados que temos das estatísticas da educação e da PORDATA. O que valida também muito bem a amostra para mim. Porque nós, à décima, conseguimos acertar com os dados oficiais. Rigorosamente igual. Mesmo tendendo a que o erro seria baixo, neste caso bateu rigorosamente certo. O nosso inquérito tinha 4 capítulos e tinha um total de 158 questões, o que é um número um bocadinho elevado. Pode originar erros de preenchimento e cansaço. Este inquérito não demorava 10 minutos a preencher. Eu não sei qual é... No fim devia-se ter perguntado, era muito interessante, quanto tempo demorou a preencher este inquérito? E fazer a estatística disso. Era mais uma questão e, claro, ia gerar mais cansaço, mais burnout. Mas eu penso que o inquérito talvez fosse um pouco longo. No entanto, tem uma vantagem extrema. Que é a vantagem de ser... Não é compreensível em inglês. De ser completíssimo. Ou seja, nós ficamos com uma possibilidade de cruzar dados que é 158 fatorial. Que é absolutamente gigantesco. Isto levar-nos-ia a estar aqui vários... Muitos anos e não iríamos acabar. Precisávamos da nossa vida inteira para analisar um inquérito se fizéssemos um cruzamento de 158 fatorial, não é? Os matemáticos que estão aqui na sala sabem o que é isso. Continuemos. Mas se nós cruzássemos os dados seriam... Seriam milhões e muitos milhões. Portanto, isto já disse. Eu vou focar-me um pouco na idade e depois vou saltar para as questões do cruzamento de informação que a Raquel já falou, mas que eu prometi iria falar mais. Para mim, o que me assustou mais na análise deste inquérito, quando peguei nos dados no início de junho, foi o problema da idade. Eu penso que a classe dos professores está extremamente envelhecida. Nós temos atualmente... Temos atualmente... Eu vou passar... O índice de envelhecimento dos professores em 2016 era 867,7. Um dos maiores números da OCDE já, em 2016. O que significa que há 867 professores com mais de 50 anos relativamente a cada 100 professores com menos de 35. Maior ou igual que 50, menor que 35. É um número astronómico. E isto foi há dois anos. Isto são dados oficiais. Agora reparem. Segundo a nossa, este número tem crescido 30% ao ano. Porquê? Porque há muitas pessoas que estão a envelhecer e saltam para a classe seguinte e há muito poucas pessoas a entrar. E os professores na classe dos 35 também estão a sair. De modo que este índice tem subido, tipicamente, 30% ao ano. Se olharmos para a nossa amostra, e se fizermos a tal projeção de crescimento de 30% ao ano, teríamos obtido 1486,8. Relativamente aos dados de 2016. E nós obtivemos 1495. Ou seja, em dois anos, este índice subiu astronomicamente. É muito preocupante. Para mim, 48% dos professores, hoje em dia, têm mais de 50 anos. E a média de idades é muito... Por exemplo, os Estados Unidos é 38. Não, perdão. Os Estados Unidos é 40. 38 é a Inglaterra. A Austrália é 42. Israel está um bocadinho acima de nós com 51. Mas é, digamos, um dos poucos estados da OCDE que estão acima de nós. Nós estamos com... A média de idades é muito elevada. E o que significa, nomeadamente... Eu não sei. Portanto, isto é o histograma das idades. Se virem, é um conto extremamente fácil de fazer, mesmo para aqueles que não são de matemática. Se olharem para aquela tabela de frequências do lado direito, nós temos, entre os 55 e os 60, entre os 65, entre os 65 e os 70... Ah, é verdade. O tal professor com 78 anos, aproximadamente, a dividir pelos milhares de professores da amostra, dá zero. Mas aquilo é uma porcentagem que está ali. Existe. Ele está ali. Mas, reparem, temos 27% dos professores com mais de 55 anos. Ou seja, dentro de 10 anos, desapareceram 40 mil professores do sistema de ensino. Que se reformaram. Ou até morreram. Mas podem morrer em todas as classes. Como sou de dinâmica de populações, mas sei que vão morrer professores ali. A porcentagem de professores que morrem por ano é mais ou menos igual à da sociedade em geral. E, portanto, se estamos a falar de 130 mil professores, há de certeza pessoas que vão morrer ali. É um dado estatístico. Não há nada a fazer. Não podemos contornar isso. Mas, reparem, 40 mil professores a menos, nos próximos 10 anos, significa que... Eu sou muito crítico de misturar coisas políticas com estudos científicos, mas significa que é uma grande treta dizer-se que o número de professores por turma vai ser reduzido. Porquê? Porque o nosso decrescimento demográfico não vai ser desta natureza. E se olharmos, reparem, professores com mais de 50 anos constituem 48%. Daqui a 15 anos, metade dos professores que estão neste momento em exercício de atividade vão desaparecer e, portanto, vamos ficar com... Eu, pelos meus dados... Não sabemos exatamente quantas pessoas estão no ativo a trabalhar neste momento em Portugal. Atenção que esta amostra é só para professores que estão no ativo. Os pessoas que estão efetivamente doentes, as pessoas que estão em baixa, não responderam a este inquérito. Ou seja, nós estamos a olhar para dados que indicam alguma patologia. Os médicos saberão melhor do que eu, não é? Raquel e a professora Coimbra de Matos. Mas, eu sou apenas matemático, mas a análise que eu faço dos dados é que há pessoas que estão doentes aqui. Mas estes pessoas não estão em baixa, estão a trabalhar. Com grande sacrifício. Eles, antes de irem trabalhar à segunda-feira, estão desesperados, alguns. 11% dos professores não querem trabalhar à segunda-feira. É claríssimo na análise dos dados. Os dados... Raquel diz que os números não falam por si, mas eu penso que falam de certa maneira. Os matemáticos têm uma visão diferente dos cientistas sociais e historiadores. Mas os números também falam. E os números dizem-lhes que há 11% das pessoas que não querem sair de casa à segunda-feira, que estão desesperados, que não sabem o que é que vão encontrar no trabalho, que não sabem se vão chegar ao fim do dia. Vocês responderam ao inquérito e sabem que essas perguntas estão lá. E as respostas também estão. Portanto, é complicadíssimo. Esta questão da idade, para mim, é tremenda. E agora saltava para o cruzamento dos dados, que eu queria acabar exatamente a uma, que era para não massacrar o estômago e não deixar o estômago em barnino. Mas já está. Reparem que há um... Se a nossa amostra bate certo, o erro é sempre muito pequeno. Eu confio nos dados. Eu falei com várias pessoas de várias escolas. Até falei com o Júlio Rebelo, que está ali de extremos, de perguntar como é que a amostra foi produzida lá na sua própria escola. Falei com outros colegas que eu conheço. E... Porque eu desconfio sempre da... Eu sei que vamos ser atacados porque vão dizer, ah, isto é enviesado, ah, foram só os delegados sindicais, só falaram com os amigos. Não é? Já apareceu um comentário no público de um psicólogo a dizer, ah, isto é devido à greve, sem saber absolutamente nada, sem ter olhado-se que é para o inquérito. Portanto, eu quis confirmar e ver se a amostra estava a bater certo. E parece-me que os inquéritos foram distribuídos por toda a gente de forma uniforme, sem preocupações de cor, de amizade, etc, etc. E, portanto, parece-me que a coisa bate certo e parece-me que a amostra está bem construída. E no que é possível confirmar que os dados oficiais bate rigorosamente certo, o que é um bom fator de controle. Portanto, eu estou convencido que esta amostra é muito representativa e eu tratei-a como se fosse uma amostra aleatória. É claro que, por exemplo, na Madeira há muitas respostas relativamente ao número de professores. Há mais respostas na Madeira do que, por exemplo, noutras regiões do país. E, no fim, quando fizemos o estudo, se calhar vamos ponderar um bocadinho de reduzir um pouco o peso da Madeira relativamente para tentar uma amostra o mais equilibrada possível, o mais estatisticamente relevante. Neste momento não fiz isso. Considerei que as coisas batem relativamente certas. Eu, como analista, vou falar por mim, mas é claro que isto reflete o trabalho de toda a equipa. Mas essa responsabilidade é concretamente minha, não há nada a fazer. Os tempos de serviço refletem claramente o que se passa com as idades, são longos? Pois, aqui é só uma curiosidade, os tempos de deslocação entre casa e escola, nós fizemos estas estatísticas todas isto é gigantesco, nunca mais acaba. Há muitas, muitas estatísticas que podiam fazer aqui. Isto é só uma curiosidade. Concluí-se que as pessoas, na sua maioria, até estão perto de casa. Estão a trabalhar perto de casa. E que isto não é um fator, curiosamente, também não é um fator de... Embora exista correlação, não é um fator de burnout. A correlação é muito engraçada, é que as pessoas que estão mais perto de casa, têm mais burnout. Tem uma razão, tem uma razão lógica. Temos que olhar para os dados de forma crítica. São os mais velhos, são os que estão mais estabilizados, compraram casa perto da escola. Por exemplo, este termo hoje. Os professores efetivos da escola moram todos a menos de 5 minutos da escola. O caso do professor Júlio pode ir a pé. É verdade ou mentira? Está a menos de 5 minutos da escola. Menos. E, no entanto, os pessoas mais velhos, estão mais perto da escola, já estabilizaram a sua vida, já se organizaram, têm mais burnout. Portanto, quanto mais perto da escola, mais burnout. É espantoso, mas é verdade. Ou seja, a escola não sai da sua existência. De facto, não é? Eu vou soltar por... A realização pessoal, não é pessoal, é profissional, RP. Reparem, isto é a realização. Há muitos professores que se sentem realizados, talvez a maioria sente-se realizado com a sua profissão. Eles admitem que estão realizados com a profissão, no entanto, estão cansados em burnout. Ou seja, o professor ainda não desistiu da sua profissão, mesmo estando muito cansado. Este burnout não é um burnout, penso eu, de desistência. Eles continuam a ir trabalhar e não pediram baixa. Eles estão em situação de burnout, mas continuam a lutar. E, portanto, em muitos casos, embora haja grandes níveis, eu penso que os níveis de falta de realização profissional são muito elevados, reparem. As percentagens entre 30 e 40 e 40 e 50 são muito elevadas, não é? Há 48% dos professores que estão abaixo do índice 50 de realização profissional. É grave. Não se pode brincar com isto. Isto é sério. mas, mesmo assim, há muitos professores que ainda estão realizados e se sentem a sua profissão de forma positiva, que são os outros todos que estão para o lado direito. Estas questões da burocracia e da indisciplina já foram tratadas pela Raquel. Eu vou avançar mesmo para o fim. Uma questão lindrosa. Havia algumas questões sobre o consumo de álcool, drogas e medicamentos. Isto sempre numa perspectiva de atenção, isto é preciso ser crítico também. Não quer dizer que as pessoas consumam, quer dizer que estão preocupados com o seu consumo, que é muito diferente. Uma pessoa pode beber muito álcool e não está nada preocupada com isso. Uma pessoa pode tomar muitos medicamentos e não está preocupada ou fumar, não sei, umas gansas, passo a expressão, e não está preocupada com isso, não é? São as pessoas que se preocupam com os seus consumos. E, curiosamente, fizemos um teste de hipótese, um teste de quadrado, os matemáticos estão aqui e provavelmente sabem o que é. Toda a gente sabrá. E nós chegámos à conclusão que sim, há uma fortíssima dependência. Quando eu falo de pivélio, o pivélio está ali zero, é o indicador da força do teste. Quanto mais próximo de zero, melhor. Aquilo, de facto, não é zero, é 10 levantado a menos 200. Mas é como se fosse zero. É praticamente zero, por isso é que eu escrevi zero. Não há pivélio zero, por definição. Matematicamente é impossível. Há sempre uma probabilidade de nós termos o teste errado, que é o que significa o pivélio. E a probabilidade é praticamente zero. Portanto, há uma correlação monstruosa, pode-se dizer, colossal, como diria o antigo, tão amado pelos professores de Gaspar, uma colossal relação entre estes consumos, sobretudo medicamentos. vamos ser muito francos, que o consumo de drogas ou álcool é muitíssimo baixo entre os professores. Parece, eles não estão pelo menos preocupados com isso. É muito baixo. O medicamentos é realmente, eu penso, relativamente preocupante. E há uma fortíssima relação. Digamos que 18% dos professores, 18% dos professores estão preocupados com o consumo de álcool, medicamentos ou drogas. o que é um número muito elevado. O que significa que há aqui coisas graves que têm que ser esclarecidas no futuro. A burocracia, já vimos que sim, está muito relacionada com o burnout. Em disciplina, também já vimos que sim, fazendo sempre os testes, é sempre esmagador. Os professores preocupam-se com a falta de acompanhamento dos alunos, é verdade. o que significa que as pessoas não... Eles sentem, os professores, vós, sentem que é difícil quando não acompanham os alunos, ficam com grande preocupação. E, realmente, as pessoas que se mais preocupam com os alunos são aqueles que estão mais em burnout. O que também é... é o que vem validar, de certa maneira, o que a Raquel disse. Isto também era altamente esperável. as pessoas mais em burnout são as pessoas que também estão... que querem mais a reforma. E, depois, só para terminar algumas curiosidades, o salário. Se as pessoas forem muito compensados, toleram mais o burnout, penso eu. Portanto, o burnout está associado também muito a perda salariais. As pessoas não sentem recompensadas. Eu não falei aqui de uma questão que vai ser depois estabelecida em outubro, que é a questão do stress social. As pessoas que sentem muito o stress social. Legislação adversa, violência, bullying sobre professores que também existe, perdas salariais, nunca mais acaba. Desprestígio da classe junto da sociedade, pressão legislativa. Tudo isso é o chamado... Nós construímos um índice que temos que clarificar melhor, chamado stress social. E o stress social é muito elevado nos professores. Supera o índice de 0 a 100, a média é superior a 60%. Portanto, há aqui... E está muito associado ao burnout também. Não há burnout mais nas mulheres do que nos homens. Também é interessante, porque invalida algumas teorias de género, mas, neste caso, tanto os homens como as mulheres na classe dos professores está com os mesmos índices de burnout. Nós não conseguimos rejeitar a hipótese das variáveis serem independentes. Reparem que aqui o pivélio já é 0,07. Não me enganei, porque estavam todos a dar zero e de repente houve um que deu maior que zero. Pronto, ótimo. Significa que as contas... Pelo menos para mim fiquei satisfeito porque pelo menos um não há correlação. Não é uma questão de correlação, nem se chama correlação, é relação. Esta é a tal questão da idade. Há uma fortíssima relação entre a idade e o burnout. As pessoas que estão à espera da reforma à última classe, nos últimos 10 anos, antes dos 65, está fortemente afetada. Eu estou a chamar burnout, mas isto é um nome técnico, não é? De facto, eu devia falar de índice de esgotamento emocional, que é diferente. O burnout é a conjugação desse índice com a despersonalização e com a desrealização profissional. É preciso ser muito claro, eu não sou cientista social, de modo que estou a falar de forma muito informal, nas questões técnicas das ciências sociais, nas questões da matemática eu falo de forma formal, mas este burnout objetivamente é o índice de esgotamento emocional, é assim que se deve chamar. E há uma correlação fortíssima, sobretudo com a classe que está à espera da reforma. E isto é muito importante, nós temos que ter muito cuidado com esta questão, porque são estes professores que estão em burnout. Os professores da Madeira dos Açores não fazem nenhum e, portanto, não têm burnout. Mentira, mentira, não tem nada a ver. há alguém que tenha uma justificação para o facto de afetar menos a Madeira dos Açores? são mais novos. A média da Madeira é 45 anos, no resto do país é mais 51. Portanto, são 6 anos, é uma diferença brutal. É muito, muito considerável. Portanto, a razão é esta. Os pessoas mais velhos do país estão no Norte, mas eu não diria mais velhos, diria com o maior índice etário. Estão no Norte. E em Lisboa, curiosamente, também há pessoas mais jovens, que é 48 ponto tal. Portanto, não há... Essa, para mim, é uma das validações que a idade está muito associada ao burnout. A Raquel poderá explicar melhor, já falou sobre o assunto. E vamos... E já passa, já passa da uma. Eu estou muito... Portanto, aqui está a explicação. Aqui está a explicação. Eu estou muito interessado num debate. Eu gostava muito que as pessoas se inscrevessem e debatessem estas ações comigo, com a Raquel, com o professor Coimbra de Matos, com o painel da tarde, porque acho que há aqui pano para mangas, vieram de muito longe. Não deixem de perguntar, de questionar. Eu não tenho tempo, agora nem a Raquel, nem o professor Coimbra de Matos para responder, infelizmente, começarmos tarde. Mas gostei imenso de ter feito este estudo. Agradeço muito à FEMPROF, agradeço muito a quem nos convidou e, sobretudo, à equipa maravilhosa. Bem, basta olhar para ela, não é? O Coimbra de Matos, basta olhar para ele. E pronto. Obrigado. Muito obrigado à mesa. Foi, com certeza, uma manhã muito interessante. Nós, em relação às críticas de que, com certeza, vamos ser alvo, como já referiu o Henrique, sabemos que a amostra foi muito rigorosa. 19 mil inquéritos recolhidos significa muito trabalho, significa que todas as escolas participaram. Tivemos dirigentes, tivemos delegados sindicais que não escolheram os amigos, mas tentaram que todos os professores das escolas tivessem a oportunidade de preencher o inquérito. Sabemos como foi difícil, e aqui já foram referidas as dificuldades, nomeadamente, a extensão e também a identificação, para muitos isso foi um problema, e, portanto, por aí, com certeza, que o trabalho desta grande equipa não pode ser, de maneira nenhuma, desvalorizado. Também quero referir que, aquilo que a Raquel já disse, houve total independência da equipa de investigadores em relação à FEMPROF. A FEMPROF, efetivamente, foi responsável pela recolha, mas a FEMPROF não teve qualquer influência sobre os resultados, porque achou e acha que o que vier daqui tem de ser, de facto, dados concretos, realistas, objetivos, e depois, com certeza, tiraremos as consequências e usaremos os dados com o rigor que eles têm para aquilo que acharmos adequado. Como já disse o Henrique também, da parte da manhã, já não há tempo, nós vamos terminar agora, convidamos a Raquel, Coimbra de Matos e o Henrique para, à tarde, se juntarem ao painel de investigadores estrangeiros que estarão aqui a comentar os resultados deste intérito e, então, o debate se ficará para depois do painel da tarde. quem quiser se inscrever volta a referir que há aqui uma mesa de apoio onde poderá fazê-lo. E resta-me desejar um bom almoço e pedir pontualidade da parte da tarde às 14h30 para ver se as pessoas que vieram de longe e que já viram como é difícil cá chegar não chegam tão bem muito tarde a casa. Até já, bom almoço.